Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Ontem nós demos início à quaresma Durante esses mais de 40 dias Nós trabalharemos juntos na igreja Para que a boa nova de Jesus seja mais conhecida Mais valorizada Descoberta por tantas e tantas pessoas Nós teremos tempos especiais Da graça de Deus para todos nós Nós nos preparamos para a Páscoa Sabemos que Jesus morreu e ressuscitou Uma vez só No entanto Cada missa celebrada é a presença da morte e ressurreição de Jesus Cada celebração da Páscoa Renova em nós Aquilo que recebemos como graça do nosso batismo Ser mergulhados na morte de Cristo Para ressuscitar com Ele A vida da igreja não é um teatro A vida da igreja É um anúncio do mistério de nosso Senhor Jesus Cristo A igreja Ensina o Papa Paulo VI Na chamada Evangelho Inunciante A igreja tem um vínculo muito especial Exatamente com a evangelização Quem quer que releia no Antigo Testamento as origens Ou no Novo Testamento as origens da igreja E queira acompanhar passo a passo a sua história E examine a vida e a ação da igreja Verá que ela se encontra ligada visceralmente A evangelização É aquilo que ela tem de mais íntimo De mais importante É anunciar a boa nova de Jesus A igreja nasceu da ação evangelizadora de Jesus e dos doze apóstolos Ela é o fruto normal Querido, o mais imediato E visível desta evangelização E depois Ensinai todas as gentes Aqueles que acolheram Diz os atos dos apóstolos A palavra de Deus Eles se converteram Se fizeram batizar Já no capítulo 2 Dos atos dos apóstolos Se conta quantas pessoas se fizeram batizar Quantas pessoas aderiram A pregação feita pelos primeiros apóstolos E a igreja Nascida da missão É enviada por Jesus A igreja fica no mundo Enquanto aguarda a volta do Senhor Da glória do Pai Ela se torna um sinal Ao mesmo tempo luminoso Mas também opaco Porque o Senhor é o Senhor Luminoso da presença de Jesus Sacramento Da sua partida E da sua permanência Por isso o contato nosso com a igreja Da qual fazemos parte Nos faz aguardar a vinda gloriosa do Senhor E ao mesmo tempo reconhecê-lo Presente e atuante na vida da igreja A igreja prolonga a ação de Jesus Continua esta ação É exatamente toda a sua missão E a sua condição De evangelizadora Que ela é chamada a continuar Em nome de Jesus E por causa de Jesus A comunidade dos cristãos Nunca poderá ser fechada em si mesma A vida De oração Ouvir a palavra O ensinamento dos apóstolos A caridade fraterna A fração do pão Que foi o primeiro nome da Eucaristia Tudo isso ganha o seu sentido Quando se torna um testemunho A igreja existe para testemunhar O nome de Jesus Cristo Para provocar sim A admiração O reconhecimento A conversão Que acontece na pregação E no anúncio da Boa Nova Portanto a igreja Também no tempo de hoje Recebe de novo esta missão A tarefa de evangelizador Para que a igreja seja evangelizadora Ela precisa evangelizar a si mesma Quando a gente começa a quaresma Como começamos ontem De novo nós ouvimos os trechos Da palavra de Deus O anúncio da Boa Nova E quando eu ouço A palavra do evangelho Eu reconheço Que ela não é para os outros Mas é em primeiro lugar Para o meu ouvido Para o meu coração E para a minha inteligência A igreja É uma comunidade De pessoas que tem fé Comunidade que tem esperança Comunidade de amor fraterno E ela precisa Para viver a sua vocação Ouvir Sem cessar Aquilo que ela deve Acreditar Atualizar as razões Da sua esperança Atualizar o mandamento Novo do amor A igreja é o povo de Deus Que está no meio do mundo E muitas vezes Ela pode ser tentada Pelos ídolos E por isso Ela precisa Ouvir Incessantemente A proclamação Das obras de Deus Que a converteram Para o Senhor Precisa ser convocada E reunida De novo por Jesus É o mesmo que dizer Que ela tem necessidade De ser evangelizada Se ela quer Manter aquele frescor O alento E a força De anunciar O evangelho A igreja Recebeu o presente E a depositária Da boa nova A ser anunciada As promessas Da nova aliança Em Jesus Cristo Os ensinamentos Dos senhores Dos apóstolos A palavra da vida As fontes da graça Nos sacramentos E da bondade De Deus O caminho Da salvação Tudo isso Foi entregue Como responsabilidade A igreja É o conteúdo Do evangelho E portanto Da evangelização Que ela guarda Como um depósito Vivo e precioso Não para manter Escondido Mas sim Para comunicar Igreja Que é você Igreja Que sou eu Igreja Enviada Evangelizadora A igreja Também Ela Ela leva A boa nova A todos Os recantos Do mundo Ela deve Colocar Nos próprios Lábios A palavra Que salva E pregar Não as suas Próprias Pessoas Ou as ideias Mas sim O evangelho A boa nova De nosso Senhor Jesus Cristo Daí que os ministros Da igreja E os fiéis Precisam Continuamente Se converter A força Da palavra De nosso Senhor E ainda Paulo VI Que diz Há uma ligação Profunda Entre Cristo A igreja E evangelização Portanto Nesse tempo Da igreja Estamos vivendo Num dos tempos Fortes da igreja Que é a quaresma Ela tem a tarefa De evangelizar Nós precisamos Conhecer cada vez mais A boa nova Do evangelho E levar a sério A nossa vivência Pode acontecer Que alguém Até muito bem Intencionado Mas Não esteja Vivendo Na prática Aquilo que acredita A ligação Entre a fé E a vida É fundamental E a igreja Tem que dar testemunho Desta coerência Para anunciar Jesus Cristo Espalhar a sua boa nova Onde quer que ela se encontre E chegar É claro Até os últimos Confins da terra Permaneça conosco Caro irmão Caro irmã Daqui a pouco Estamos de volta Conversa com meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Meu abraço A todas as pessoas Que participaram Dos muitos Encontros E retiros Promovidos Pelos movimentos Pelas paróquias Durante o carnaval Que acabou de Ser encerrado Na última terça-feira Tanta gente Participou Desses retiros E foi muito importante Saber que a palavra De Deus Foi anunciada Que cada um deles Foi uma oportunidade Privilegiada De evangelização Fizeram-me Uma pergunta Num dos encontros Foi lá na Mariápolis Glória Em Benevides No encontro Dos jovens Do movimento GEM E do movimento Jovens Por o Mundo Unido A pergunta Era sobre A divulgação Que a imprensa Deu Colocando Na boca Do Papa Uma afirmação Que havia sido Muito complicada Como se o Papa Tivesse dito Que é melhor Ser ateu Do que ser um mau cristão E eu me comprometi Em trazer aqui Nesse programa Aquilo que o Papa Disse Não escandalizar Os pequeninos Com a vida dupla Porque o escândalo Destrói Disse o Papa Na humilha No dia 23 De fevereiro Cortar a mão Arrancar o olho Mas não escandalizar Os pequeninos Ou seja Os justos Os que confiam No Senhor Que simplesmente Creem no Senhor Mas o que é o escândalo? A explicação dele O escândalo é dizer Uma coisa E fazer outra É ter vida dupla Vida dupla Em tudo Sou muito católico Vou sempre a missa Pertenço a esta Ou aquela associação Mas minha vida Não é cristã Não pago O que é justo Aos meus funcionários Exploro as pessoas Faço jogo sujo Nos negócios Reciclo dinheiro Vida dupla E ele constata Muitos católicos São assim Eles escandalizam Agora vejam O comentário do Papa Quantas vezes Ouvimos dizer Nos bairros Em outras partes Ser católico Como aquele Melhor ser ateu O Papa se referia A comentários Que nós também Já ouvimos O escândalo é isso Continua o Papa Destrói Joga você no chão Isso acontece Todos os dias Basta ver Os telejornais E ler Os jornais Os jornais Noticiam Vários escândalos E fazem publicidade Dos escândalos E com os escândalos Se destroem O Papa citou O exemplo De uma empresa Importante Que estava A beira da falência As autoridades Queriam evitar Uma greve justa Mas que não faria bem E queriam conversar Com os chefes Da empresa As pessoas Não tinham dinheiro Para arcar Com as despesas Cotidianas Pois não recebiam O salário O responsável Um católico Estava de férias Numa praia No Oriente Médio E as pessoas Souberam disso Que a notícia Mesmo que a notícia Não tivesse saído Nos jornais Esses são escândalos Diz o Papa No Evangelho Jesus fala Daqueles que escandalizam Sem dizer a palavra Escândalo Mas se entende Você chegará ao céu Baterá a porta E sou eu o Senhor Não se lembra? Eu ia à igreja Estava sempre com você Pertencia a tal associação Fazia muitas coisas Não se lembra De todas as ofertas Que eu fiz? Sim, eu me lembro As ofertas Lembro-me bem Todas sujas Roubadas aos pobres Não conheço Essa será a resposta De Jesus Aos escandalosos A vida dupla Provém De seguir as paixões Do coração Os pecados mortais Que são as feridas Do pecado original Palavra forte do Papa A todos A cada um de nós Fará bem Hoje Pensar se há algo De vida dupla em nós De parecer justos Parecer bons fiéis Bons católicos Mas por baixo Fazer outra coisa Se há algo De vida dupla Se há uma confiança Excessiva O Senhor me perdoará Tudo Então continuo Ok, isso não é bom Irei me converter Mas hoje não Amanhã Pensemos nisso Aproveitemos Da palavra do Senhor E pensemos Que o Senhor Nisso é muito duro O escândalo Destrói Foram essas As palavras do Papa Só que a imprensa Muda tudo aquilo Que foi dito Deturpa A palavra do Santo Padre Como muitas vezes Nós arriscamos Que deturpe A palavra do Bispo Do Padre Ou de alguém Da Igreja Mas vamos A algumas perguntas Que foram feitas Durante esses dias Especialmente Nos retiros De Carnaval A primeira pergunta É de Caio Moraes Da Comunidade Maíra De que forma As novas comunidades E movimentos Influenciam A vida da Igreja Na Arquidiocese de Belém Muito obrigado Caio Pela sua pergunta As novas comunidades Existem para evangelizar Na medida em que Elas contribuem Na evangelização Elas fazem A Igreja crescer Fazem a Igreja Se espalhar mais Fazem as pessoas Chegarem a conversão Fazem as pessoas Se sentirem Melhor Como gente E como pessoa Cristã Essa é a contribuição Das comunidades Novas Jonara da Conceição Da Paróquia de São Raimundo Nonato De onde vem a palavra Carisma? Bom Carisma Caris Dom Presente de Deus Quer dizer Aquele dom Que Nosso Senhor Concede E eu gosto De explicar Quando as pessoas Me perguntam Sobre carisma É um dom Que está Em mim Para fazer o bem Aos outros Isso aqui é um carisma Mas Vem exatamente Isso aqui É um dom de Deus É uma graça De Deus Concedida A uma pessoa Ou a um grupo De pessoas Judite Silva Da comunidade Maíra A minha curiosidade Dom Humberto É saber Como que o senhor Identifica Essa questão Das escolas De sambas Hoje em dia É misturar A questão Do religioso E o profano Ao mesmo tempo Veja só Judite Esse último Carnaval Ficou repleto Dessas coisas Eu sei Que uma escola De samba Em São Paulo Queria fazer Uma homenagem Aos 300 anos De Aparecida E consultar Os padres Lá de Aparecida Os redentoristas Consultaram O cardeal De São Paulo Foram feitas Algumas exigências De modo Dessa escola De samba Se apresentar Mas faz parte Da devoção Popular E depois Pelo que eu soube Porque eu não tenho Como acompanhar Essas coisas Pelo que eu soube A forma Foi respeitosa Mas houve Em outros lugares Também É A apresentação De temas religiosos Colocando Várias religiões Várias práticas E isso pode Trazer uma confusão Muito grande Na cabeça Das pessoas Eu penso Que a gente Precisa ser Muito prudente Para não Fazer mais Confusão Nas pessoas Que as vezes Acabam praticando O sincretismo Essa mistura Religiosa Laura Carneiro Da paróquia Nossa senhora De Nazaré Gostaria de saber D. Alberto Se Durante O relório Qual é a cor Da roupa Que o padre Usa Normalmente Normalmente Nas missas De corpo Presente Ou Nas encomendações O papa Usa a cor Rocha Cor rocha Se usa na Quaresma Se usa no Advento Se usa nas Missas Pelos mortos Ou nas Outras Celebrações Pelas pessoas Falecidas Em algumas Circunstâncias O sacerdote Usa a cor Branca Mas Normalmente É a cor Rocha Que se usa Como paramento Nos velórios Ou nas Encomendações Maria Barreto Da paróquia De Santa Cruz Por que Que não há Uma unidade Nas paróquias Nas igrejas Quanto a Distribuição Da Eucaristia Nas duas Espécies Muito obrigado Pela pergunta Da senhora Nós temos Várias paróquias Que Dão a comunhão Também sobre As duas Espécies Isso é possível Fazer A igreja Por exemplo Recomenda que Na Virgília Pascal Todos Comunguem Sobre as duas Espécies É bom a gente Ter uma coisa Muito clara Se eu recebo A hóstia Consagrada E comungo Eu estou Comungando Jesus inteiro Se eu recebo O vinho Consagrado E comungo Eu estou Recebendo Jesus inteiro Porque é Jesus ressuscitado Não dá pra partir É a presença De Jesus ressuscitado Presença Verdadeira Mística Corpo Sangue Alma Divindade De nosso Senhor Jesus Cristo Nas espécies Então É possível Se dá Comunhão Sobre duas Espécies Ou Sobre uma Espécie Umas paróquias Tem ampliado Esse costume De dar a Comunhão Sobre duas Espécies Mas aqui Eu observo Uma norma Litúrgica Quando se dá Comunhão Sobre duas Espécies O sacerdote Ou diácono Ou ministro É que devem Intingir A hóstia Consagrada No vinho Consagrado E dar a Comunhão Na boca Da pessoa Que recebe A comunhão O que não se deve Fazer de forma Alguma É a própria Pessoa Tomar a hóstia E intingir No vinho Consagrado No sangue De Cristo É óbvio Isso aqui Por razões Higiênicas Que se criam Muitos problemas Depois Quando a gente Não segue Esse sistema Que é a orientação Correta da igreja Nayuma De Nazaré Na comunidade Maíra Eu gostaria De saber Por que que chamo Os bispos De dom Bom É um tratamento Respeitoso Antigo Na cultura Portuguesa Dom Vem de Dominus Senhor Senhor bispo Dom Fulano de tal Dom bispo Então São costumes Que acontecem De linguagem Outros lugares Chamam os bispos De monsenhor Outros chamam De padre Então A cultura De cada ambiente Isso veio Da nossa Cultura Ibérica Portuguesa E espanhola Pergunta agora De Robert Da comunidade Yeshua Por que as pessoas Beijam O anel do bispo Quando eu encontro E eu as vezes Posso perguntar Por que que as pessoas Do nosso ambiente Vão pedir a benção E um beija a mão do outro E o outro Recíprocamente É uma troca De atenção E de delicadeza O anel do bispo É o sinal Do cuidado Que ele deve ter Com a igreja Que é a esposa De Cristo A sua responsabilidade Tomar conta Da igreja Que é a esposa De Cristo As pessoas Muitas vezes Gostam de cumprimentar Beijando o anel do bispo Outros cumprimentam Simplesmente Com o aperto De mão Fica sempre Na liberdade De cada pessoa Um grande abraço Robert Deus abençoe Cuide dessa vocação Bonita que você tem Na comunidade Yeshua Caríssimo irmão Caríssima irmã No próximo sábado Das várias regiões Pastorais Da nossa Arquidiocese Sairão as embarcações Em direção A ilha de Cotijuba Lá na ilha de Cotijuba Nós Acolheremos Os representantes De todas as paróquias No trapiche De Cotijuba Faremos uma caminhada Até a praia do farol E ali na praia do farol Haverá a santa missa De abertura Oficial Solene Da campanha Da fraternidade Deste ano De 2017 Todos estão convidados A participar Conosco A viver Essa experiência Muito bonita Na abertura Da campanha Da fraternidade 2017 Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Deste De Tomba E Espírito Santo Já